Eu queria pedir uma coisa, eu queria que apagassem todas as luzes, ficassem só os celulares, vamos acender eles todos, podem acender à vontade, abaixa essa ribalta aqui, olha que coisa maravilhosa, aí vamos pro espaço agora, agora vamos todos nós juntos, assim ó Complicado e perfeitinha, você me apareceu, era o que eu queria, que eu era só que eu, quando a noite ela surgia, meu reino se desceu É o amor, 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 é o amor Complicada e perfeitinha Era tudo que eu queria Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha É, Dinho, é acústico Mas não é nessa velocidade, não Simbora aí! Que mulher ruim Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Chapa a saia da sua mãe e deixa meu colchão Era pró na arte de penteia e azia É campeão do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua Que me ruia A doida tá me beijando a horas Disse que se for sem eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Quem mandou você gostar Quem mandou você gostar Dessa mulher de paz Dessa mulher de paz Quer que vai infectionsas Essa mulher ruim Veja que生 não vai ver mais não O que eu tenho que ver? Isso é muito louco Até sempre, na verdade, Jesus, eu me enxergo O que é Deus, 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 Deus Atenção pra te achar, Deus, Deus E não abençoa, Deus Com trinidade, perfeita Hoje ele apareceu Nela tudo que eu devia E ela não pode É uma coisa, Deus, Deus Eu venho aqui, amor É o namorado, é o namorado É o válido A liberdade de cá Você já faleceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgirá Meu bem você cresceu Meu amor é maravilhoso É maravilhoso Eu sei gostar dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte E quando a noite ela surgirá Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Você mesmo compõe a bomba Qualquer coisa que aumente a verde Bem maior que o sol E pouca gente sabe que na noite o frio é quente Já deu Acendi Até sem gostar Pra te enxergar o lençol Fazendo como tu É pena eu sei Amanhã já vai me ir a se aguentir Que lá vem chuva quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgirá Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento Põe as bomba Qualquer coisa que aumente a verde Bem maior que o sol Põe que a gente sabe que na noite o frio é quente E arde eu acendi Até sem luz Dá pra te enxergar o lençol Fazendo como tu É pena eu sei Amanhã já vai me ir a se aguentir Que lá vem chuva quente Complicada e perfeitinha Você me apareceu Você me apareceu Era tudo o que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Eu me apareceu Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Você me trouxe Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cara, que lindo